19 empresas e cooperativas receberam o selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura. A premiação reconhece iniciativas do agronegócio que promovem práticas de integridade, ética, responsabilidade social e sustentabilidade. Na terceira edição do prêmio, 12 empresas tiveram a renovação do selo Agro Mais Integridade e 7 receberam a qualificação pela primeira vez. Para receber o selo, as empresas devem apresentar boas práticas anticorrupção, de responsabilidade social e sustentabilidade. A gente espera que o governo e sociedade se unam porque a integridade tem que ser uma marca do nosso país, não só do setor público ou do setor privado. O Brasil tem que ser associado a isso. Uma das premiadas foi essa empresa do Mato Grosso, no mercado há 40 anos, produz e exporta soja, milho e algodão, sempre com a preocupação ambiental. Um reconhecimento de todo o processo robusto estabelecido pela companhia para garantir a integridade dos seus processos. Paulo é diretor de uma empresa que reúne produtores de laranja e mandioca, que foi premiada por ter iniciativas de reciclagem e redução do lixo. A empresa buscou patrocinar cooperativas que trabalham com reciclagem e desenvolver dentro dos nossos colaboradores a filosofia de evitar lixo. É uma coisa simples, tá? Em vez de trabalhar com um copo descartável, usa alguma coisa reutilizável e para isso nós distribuímos a caneca de vidro. Na próxima edição do selo, o setor pesqueiro também será contemplado. Acreditamos cada vez mais que iniciativas como esta, do nosso selo de integridade, podem ser um escudo na alavancagem de lucros, sendo um diferencial importante no novo modelo do agronegócio íntegro e sustentável que estamos apresentando para o mundo.